A saudade do filho, do sobrinho, do neto, é grande. A dor não deixa a família ter paz. Saber que a morte poderia ser evitada, revolta. O meu sobrinho foi responsável, cuidadoso, cauteloso, como sempre foi. Ele tirou o carro, 4 metros do asfalto, porque se ele para, com a mão que ele estava indo, ele parou na entrada de uma fazenda, para fazer xixi, ele estava apertado já, aí ele parou esse irresponsável, veio esse assassino, e atropelou o Daniel Vitor, que hoje tirou o nosso chão, tirou a nossa vida aqui, que hoje não é a mesma pessoa mais, a nossa família está espedaçada. Daniel Vitor Rossi, de 26 anos, morreu no fim do mês passado, na GO 529, entre São Francisco e Jesúpolis. Daniel parou o carro no acostamento para fazer xixi, quando um outro carro atropelou o jovem. Um cara bêbado, pega um volante e faz o que aconteceu, porque lá o Daniel estava indefeso. Ele saiu da rodovia, ficou no lugar seguro, foi urinar, estava em pé, o cara nem tentar sair do carro dele não tentou. Bateu a colisão, foi de frontal, de frente. E aí o que aconteceu? Um fato lamentável, por uma irresponsabilidade de um bêbado. Apesar da gravidade, o crime é considerado pela justiça como médio potencial ofensivo. O autor da morte de Daniel pode ser solto a qualquer momento. O acusado por este acidente de trânsito, em virtude de embriaguez ao volante, que causou a morte do Daniel Vitor, está preso mediante prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário, que está com a marca de Jaraguá, e a família aguarda com ansiedade e com muita preocupação para que ele não seja solto, que ele permaneça durante o processo preso, uma vez que trata-se de um reincidente que recentemente também se envolveu num acidente de trânsito, inclusive em virtude de embriaguez, à época teria sido posto em liberdade mediante o pagamento de uma fiança de um salário mínimo. No carro do Daniel, que ficou bem destruído, estava a namorada dele, que fraturou duas costelas. A única coisa que a família deseja nesse momento é justiça, e que o acusado não cometa novamente o crime de dirigir bêbado e tirar a vida de um inocente. Eu sei que tem autoridade aí que pode ir a favor dele, porque ele tem advogados, advogados, mas prestem atenção. Eu falo até para esses advogados que estão lutando por essa causa. Presta atenção por vocês, não soltar uma pessoa que possa, vocês, ser a vítima dele depois. Cuidado, gente. Vocês podem ser a vítima. Eu sofri de... Vocês podem que tenham filhos, os promotores, os juízes. Eu quero até agradecer até agora por ele estar lá na cadeia, mas eu clamo por justiça, deixa esse homem preso. Nós que é justiça, que é justiça que as próprias mãos ninguém quer fazer.